E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Dando Miniaturas. Eu sou Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês. Então fique agora com o vídeo de 360 graus miniaturas. Salve galera, sejam bem-vindos ao quadro 360 graus miniatura. Hoje vamos mostrar para vocês essa linda miniatura do Volkswagen Bora, na escala 1.24 na cor prata. Essa miniatura é muito rica em detalhes, muito perfeita e muito parecida com o veículo original. Como vocês podem ver, essa miniatura só abre as duas portas da frente. Isso deixa muito a desejar, pois ela não abre o capô e não abre o porta-malas. Mas ela é uma miniatura muito boa de personalizar. Então fique agora com o vídeo desta linda miniatura em 360 graus. Valeu galera, deixe seu like, seu comentário e tamo junto. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.